O dinheiro custando menos. Com a definição da queda na taxa básica de juros da economia, a taxa selic, o valor pago para contratar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ser mais barato. Reduzindo a taxa selic, a taxa básica de juros, que é a taxa que o Banco Central define, você tem um efeito sobre as demais taxas de juros. Todos esses financiamentos acabam tendo uma redução nas suas taxas e, em consequência, o consumidor de um lado vai ter a possibilidade de comprar com juros menores e o empresário de produzir com juros menores, que é uma redução no custo de produção. Um ano atrás, a taxa básica de juros do país estava em 14,25%, depois de atingir o nível mais alto em uma década. Esse índice começou a cair em outubro do ano passado, até chegar à marca de 8,25% no começo desse mês. Referência para toda a economia brasileira, o indicador deve seguir em queda nos próximos meses, segundo o Banco Central. A taxa vem sendo reduzida em um ponto percentual desde fevereiro deste ano, nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, responsável por fixar esse índice. A Selic é uma ferramenta importante para o combate à inflação, que está abaixo de 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses e tem impacto direto sobre o poder de compra da população. A alta dos preços sob controle, com políticas fiscais responsáveis, abriram espaço para a redução dos juros. No momento em que a inflação está lá embaixo, como acontece agora, menos de 2% no acumulado de 12 meses, há um espaço grande para reduzir fortemente a taxa de juros e destravar a economia e com isso proporcionar uma oportunidade de aceleração do crescimento econômico do país. Um impulso a mais para uma economia que segue se recuperando e retomou o crescimento. Além da geração de empregos, já são dois trimestres consecutivos de aumento da atividade econômica do país. Instituições financeiras já têm refletido a decisão. O Banco do Brasil anunciou nesta semana a redução das taxas de juros em operações de crédito imobiliário. Eu acho que é vantajoso para a população, de modo geral, principalmente quem está precisando de algum dinheiro emprestado. Se o juros estiver baixando para fazer o financiamento, aí fica bom, né? Melhora. Melhora bastante, né? Com juros menor, você consegue adquirir bens financiados sem comer boa parte do seu salário.